Fala aí, pessoal! Beleza? Gits aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, tô aí falando sobre a Karabit Grátis, rapaziada. Essa foto que eu tô mostrando aqui do meu lado, todo mundo já viu essa foto, todo mundo sabia que era fake, era um conceito, mas o que aconteceu pra mim tá falando sobre ela. Então, rapaziada, sabe quem notou? É aquela fake que o próprio Call of Duty notou. Call of Duty Mobile Oficial no Twitter respondeu que significa, vimos esse tópico do Reddit também, design de jogador legal. O que quer dizer sobre isso? Mano, o que a gente faz de edição, isso aqui é fake, totalmente fake, o Call of Duty Mobile curtiu a ideia. Ou seja, com isso, com certeza, pode chegar uma Karabit na loja de créditos. E por que pode acontecer isso? Rapaziada, se vocês podem perceber, a Karabit não é mais rara. Ela já tá vindo em lootbox, vai vir em roleta da MSMC, aí vai chegar na loja de crédito, uma mais normalzinho, e boa. Então, todo mundo vai ter a Karabit. Karabit, aleluia. E não só Karabit, mano, eles têm que botar outras, mano, eles têm que botar outras facas, mano. Só essa facinha de cortar pó não habita mais. Mano, e a Karabit é uma, mano, é uma faca que eu adoro jogar, mano. O jeito dela é diferente na mão, muito top. E a outra muito foda também é do Halloween, mano. Do Halloween é foda mesmo. Então, essa é a felicidade, rapaziada. Talvez a gente chegue com a Karabit grátis. Porque loja de crédito, 10 mil, é grátis, né? A gente gasta 20 mil nessas armas feias de BK. E não custava ver uma Karabit que todo mundo quer. Pô, com a Karabit o pessoal até gosta de jogar na faca. A gente me vê na live, sempre tô jogando com uma Karabit ou com alguma arma branca diferente, que é da hora. Então, rapaziada, se você acha que eu falei merda, se acha que tá certo, deixa nos comentários. Deixa like, compartilha esse vídeo pra todo mundo. Vamos pegar aí mil likes, eu confio em vocês, rapaziada. E é isso. E só queria agradecer, mano, ultimamente aí 24.100, mano. Caraca, vocês são foda demais. E no meu último vídeo do Playstation, mano, todo mundo comentou, mano, felicidade. Pô, brigadão, mano. As palavras que vocês falaram no meu último vídeo, ó. Obrigado de coração. Leio os comentários, ela tá até de chorar, mano. É o carinho, né, mano? A gente vê que de pouquinho em pouquinho, o cara que fazia live pra três pessoas, agora bate sem o carinho das pessoas, todo mundo vai ver meu vídeo. Mano, isso é sensacional. Isso é a melhor coisa do mundo, mano. Não tem como falar. Sinceridade, queria agradecer muito. Eu sei quem tá comigo desde o começo. Sei quem tá chegando agora, mas não tem importância se você é novo ou velho. O importante é que você tá aí sempre acompanhando. Brigadão. É por isso que a gente sempre faz um monte de sorteio. E é isso, rapaziada. Quem quiser entrar em contato comigo aí, só mandar uma mensagem. Quem quiser comprar codepoint é Cuguitão. Olha aqui, ó. Codepoint é Cuguitão. Só me chamar lá no atos. 398-245-597. E é isso mesmo. Tomara que essa caramite chegue. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários que eu respondo todas. Então é isso. Tamo junto. Abraço do burguês. E é o quê? É nóis. Valeu. Tamo junto. Tô. Tô.